Vocês estão nos cortes do Tapa na Orelha. Peço para vocês curtirem esse vídeo, mas não deixe de se inscrever ao final. Se gostar do conteúdo, também ative as notificações para receber ainda mais. Agora, vamos para os cortes. O seguinte, sobre a questão Cássio, eu acho que, primeiro, o Cássio tem que ser reserva e não é de hoje. Segundo, eu acho que o que está sendo feito é um desvio de atenção, porque não é só o Cássio. Acho que é o Cássio também. O Cássio é um doce, o Fagner é um doce, o Paulinho é um doce, o Maico é um doce, essa galera, o Romero é um doce, o Yuri é um doce, o Fausto é um doce, o Hugo é um doce. Ou seja, temos problemas e vários deles, mas o Cássio é um deles e um dos maiores, ou digamos assim, é um deles. Dizer que ele não é um problema no Corinthians hoje, ele é um problema no Corinthians, porque ele está em baixa, muito baixa. Se a gente não tivesse um reserva, se tivesse o Felipe Longo, se a gente tivesse o Cauê ou o Marteus Donnelli, talvez muita gente dissesse assim, putz, vamos segurar o Cássio porque só tem menino, a experiência dos meninos não vai aguentar por um momento difícil, etc. O problema é que a gente tem um goleiro que tem 15 jogos e uma derrota. Então, já estou indo, e aí é que é firme. Então, o que acontece? Está se focando muito no Cássio, mas o problema não é só o Cássio. Só que o Cássio criou uma matéria, aliás, um desabafo, achando que ele é o culpado de tudo, ele é o egocêntrico. Porque é tudo Cássio? Não é tudo Cássio. Quem é que quer o Fagner titular o tempo todo? Quem é o Paulinho Kombi, professor de medicina que ficou dois anos lá parado no CT, lá no DM? Ninguém quer, cara. Só que ele quis criar uma situação que ele, inclusive, como capitão, já fez duas vezes. Parece que ele é torcedor dentro de campo, mas ele é o líder do time, ele é o capitão do time, ele estava metendo o pau no ataque. Não é a primeira vez. Meteu o pau no elenco? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele fez isso contra a diretoria lá no começo do ano e fez isso agora. Então, como líder, ele está errado. Ele não tem qualquer capacidade de ser capitão da equipe. Como líder, o mais velho, um dos mais velhos, ele fez besteira no desabafo dele. E ninguém está analisando dessa forma. O Cássio está errado, ele tem que sair, ele tem que ser banco e ele não aceita ser banco. Ninguém está falando isso. O Neto tentou defender o Cássiozinho dizendo Nossa, vamos pensar no ser humano, mas não pode ser reserva. Espera aí, por que não pode ser reserva? Neto é um merda, ele é dono do posto de goleiro do Corinthians. Ele tem um ciclo. O Neto deu uma camisa para o filho dele. Pois é. Então, o que acontece? É um ciclo de mérito. O momento ele não está bom, sai. O grande problema é o seguinte. Todo mundo sabe, ou a maioria sabe, ou pelo menos a maioria tem a percepção de que caso o Carlos Miguel tenha uma sequência, uma sequência, cinco jogos, a possibilidade de ele dar uma maior segurança, que o Cássio hoje, que está tomando chute de tudo que é lado, dando, entregando no chão, fazendo tudo, é muito grande. E se isso acontecer, o Cássio não volta. E ele tem um recorde a bater. E aí ele faz uma entrevista centralizando a culpa nele. E não é verdade. Todo mundo está batendo no Antônio, todo mundo está batendo no Fagner, todo mundo está falando da renovação ridícula que o Augusto Melo está fazendo do Paulinho, a questão do Maicon. Então, cara, para de se vitimizar que não é só você. Mas você está mal. Vai para o banco, aceita. E acabou. Gente, vou indo porque o meu menino quer dormir. Valeu, obrigado e fui. Obrigado. 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 Obrigado.